Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Acelera Export, tá? Bem-vindo, bem-vinda. Você que já é nosso seguidor, muito obrigado. Você que nos prestigia, interage conosco, manda mensagem, participa dos nossos cursos, tá? Muito obrigado a você. E se você está chegando aqui agora, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o professor e trader internacional Carlos Moura e esse é um canal de comércio exterior. E foi criado há mais de cinco anos atrás para ajudar você que quer entrar no comércio exterior, tá? No vídeo de hoje, pessoal, nós vamos fazer aí uma reflexão sobre o mercado de trabalho. Inclusive hoje é dia 1º de maio de 2023. Eu estou aqui no estúdio gravando esse vídeo para vocês, tá certo? Hoje é o dia do trabalho. Muitos estão, inclusive, descansando, curtindo e tal. E eu resolvi gravar esse vídeo porque, primeiro, que eu gosto muito do trabalho que eu faço no comércio exterior. Já são 32 anos nessa área e nunca, nem um dia, foi igual ao outro. Eu sou muito motivado com esse trabalho e incentivo você que quer entrar no comércio exterior, seja para quem quer exportar ou importar, tá? Eu convido a todos, venha participar conosco das nossas mentorias, nossos cursos, treinamentos, tá? Porque o comércio exterior é muito legal. E logo após a vinheta, pessoal, vocês vão assistir um conteúdo, tá? Que é uma reflexão sobre isso aqui, ó. O futuro do mercado de trabalho e como se preparar para desafios e oportunidades. Porque tudo está mudando nessa área, tá? Mas nem tudo é problema. Você vê, há pouco mais de dois meses atrás, nós chegamos à marca de 7 mil seguidores nesse canal. Já está desatualizado porque, felizmente, eu preciso mudar já essa placa para 8 mil. Nós melhoramos e o mercado de trabalho vai ter várias mudanças. Vão ser cortados postos de trabalho, mas vão ser criados outros. E quais são as oportunidades para o comércio exterior? É isso que nós vamos falar. Se não está inscrito, se inscreve agora. Já dá teu like para não esquecer, tá bom? E logo após a vinheta, fica com esse super conteúdo. Acompanhe o vídeo. Até o final. Bom, pessoal, então vamos lá. Vamos falar sobre o futuro, tá certo? Do mercado de trabalho e seus impactos no comércio exterior. Esse trabalho que eu vou mostrar para vocês, ele foi desenvolvido pela Fundação Dom Cabral. A chamada FDC, tá? E é um estudo que o pessoal da FDC fez para o World Economic Forum, tá? O Fórum Econômico Mundial. Um estudo muito interessante. Você vai encontrar o link desse estudo aqui no campo de comentários. Procura ler, tá? Porque é muito interessante, uma pesquisa profunda. E sem perder tempo, vamos ver o que é que eles falaram, tá? Esse estudo, ele foi feito pelos professores Carlos Arruda, Hugo Tadeu e Miguel Costa. Eu gostei muito. Parabenizo os professores da FDC. Tá muito legal. E eu peguei aqui alguns pontos bem interessantes, tá? Que são impactantes e chamam a nossa atenção no começo. Que é o seguinte, tá? Primeira coisa do estudo. 23% das ocupações devem se modificar. Ou seja, aquele trabalho que você faz hoje, ele vai mudar. Eu até no início do nosso vídeo comentei a respeito da mudança que aconteceu aqui nos nossos seguidores do canal. A gente tinha aí há dois meses atrás 7 mil, agora temos 8 mil. Tá melhorando. Tá se modificando. E por que melhorou? Porque a gente se adaptou. A gente tá colocando conteúdo que você tá valorizando. E é por isso que mais e mais pessoas estão seguindo o nosso canal. Tá certo? Mas, tudo tá mudando. E você tem que acompanhar essa mudança. Esse é o detalhe. Se você acompanha essa mudança, Sem dúvida, esses impactos, essas mudanças podem ser positivas. Ao contrário, se você não acompanha, você vai ter problemas. Tá certo? Segunda coisa, pessoal. Ó, 83 milhões de trabalhadores devem... 83 milhões de trabalhos devem desaparecer até 2027. Porém, tá? 69 milhões serão criados. Novos trabalhos serão criados. Tudo isso é um estudo que a FDC fez com impactos até 2027. Dá uma lida depois no conteúdo na íntegra que você vai gostar. Então, ó. Vai ter, então, um déficit de trabalho, de postos de trabalho, de 14 milhões. Isso a nível mundial. Tá certo? Só que vai ser muito mais. Porque a velocidade com que as mudanças acontecem e os impactos tecnológicos são muito rápidos. Sem dúvida, serão muito mais. Será um impacto muito maior do que só esses 14 milhões. Com certeza. Tá certo? Terceiro ponto. No Brasil, o desemprego, tá? Que hoje, atualmente, 10% da mão de obra ativa está desempregado. Já teve pior, tá? Já teve, na pandemia, chegou a 14%. Hoje, nós estamos com 10%. Mesmo assim, é muito alto. Mesmo assim, é muito alto. Só que, olha o detalhe, pessoas com educação avançada sofre desemprego de 7%, tá? Agora, pessoas com educação básica, 11%. Olha isso aqui. Então, quem não se prepara, quem não se atualiza, vai sofrer mais desemprego. Isso é fato, tá certo? Quarto ponto importante dessa pesquisa, tá? É com relação aos jovens. Geração Z. Pessoal que nasceu depois de 1990. Eu mesmo tenho uma filha que está nessa geração Z. Essa geração, 68% não estão satisfeitos com o seu trabalho. O exemplo está na minha própria dentro de casa. E por quê? Porque essas pessoas buscam propósito. Uma série de fatores, certo? Que as empresas estão procurando se adequar. Então, essa geração, ela está buscando mais do que simplesmente um salário, tá certo? E um trabalho que ela ganha um dinheiro. Ela quer mais do que isso. Ela quer pertencimento. Ela quer propósito. Ela quer valores da empresa. E a concorrência, ela é muito grande. Inclusive, dentro desse estudo da FDC, fala que a maioria dessas pessoas nem quer liderar. Por quê? Porque toma muito tempo. Não quer ser líder. Na minha época, tá? Na década de 80 e 90, quando eu era funcionário de uma empresa, o sonho era virar gerente. Hoje não é mais. Porque é um problema, tá certo? Agora, tudo isso tem um lado negativo e um lado positivo. E nós vamos ver a parte positiva. E pra fechar, outro número que me chamou muita atenção, tá? O quinto fator desse estudo da FDC. Os fatores que mais vão influenciar no mercado de trabalho e já estão influenciando, tá? É a tecnologia e o ESG. O que é o ESG? Tem muita gente que confunde o ESG ou ESG com a parte ambiental. Não é só isso, tá certo? Hoje as empresas precisam se preocupar, principalmente as grandes empresas, em três fatores. O E, que aí sim é ambiental, environment, tá? O S de social, ou seja, as relações sociais dentro da empresa e com a comunidade. Ou seja, garantir diversidade, acesso ao trabalho. Ou seja, tem que ser uma empresa muito mais inclusiva do que foi no passado. As empresas precisam realmente ter a mente aberta, dar mais oportunidade. O salário entre mulheres e homens tem que ser no mínimo igual. No mínimo igual. A questão de diversidade de raça, gênero, opção sexual. Isso tem que ter realmente uma mudança de paradigma para ser uma empresa mais inclusiva. O que não vem acontecendo até agora. Essa é a outra preocupação do ESG, a parte social do trabalho. E, por último, o G, que é governance. Ou seja, governância corporativa. Evitar a corrupção. As empresas serem mais transparentes em suas relações. Para realmente ter relações empresariais, políticas, muito mais objetivas e muito mais justas, éticas. Então, é um novo mundo, tá certo? E aí você me pergunta, né? Tá, Carlos. E o que você pode falar para a gente a respeito do comércio exterior? Eu te digo que esse cenário não me assusta. Por quê? Porque eu já trabalho nessa característica. Uma vez que eu trabalho no comércio exterior há 32 anos. Há 10 anos, nada me impactou. Por quê? Porque eu já uso as redes sociais há mais de 10 anos. Eu já uso a tecnologia de forma muito intensa há mais de 10 anos. Tá certo? Inclusive, a gente tem aqui no nosso canal uma playlist só sobre esse assunto. Pesquisa. Eu falo muito sobre dicas de como você montar um blog, um site. Tecnologia é um dos assuntos aqui. Inovação. Tá? Procure. Nós temos aqui nesse nosso canal, pessoal, mais de 650 vídeos. Assuntos diversos. A gente tem inclusão de mercado, acesso a mercados, tecnologia, qualidade. Indústria 4.0. Explora os vídeos. Se você quer saber algum tema que você quer se aprofundar, faz a pergunta e no final escreve Acelera Export. Vai aparecer um vídeo pra você que eu vou estar comentando. Sem dúvida, é uma coisa geral. Não é pra esgotar o assunto. São vídeos, são insights. Onde a gente esgota são os nossos treinamentos. Acabamos, inclusive, vou colocar aí algumas imagens. Fechar a nossa primeira turma de 2023. Usando os recursos telepresenciais. E tivemos um aproveitamento excelente. Já se formam novas parcerias. E também a consultoria que nós vamos prover a esses empresários que fizeram a nossa mentoria. Tá certo? Então, é muito importante que você se prepare. Agora, alguns pontos são importantes dentro desse novo desafio. A questão da tecnologia. Existe um conceito hoje que não é mais só o home office, mas o anywhere office. O que é o anywhere office? É você ser capaz de trabalhar em qualquer lugar. No campo de golfe. Eu gosto muito de jogar golfe. Às vezes eu paro um pouquinho lá, trabalho lá, dou uma parada. Mas, pra isso, você precisa ter um celular. E não só um celular. Você precisa estar com seus arquivos, com seu trabalho na nuvem, para poder acessar e interagir com seus clientes. Porque é anywhere, em qualquer lugar. Seja numa viagem, seja de férias. Você precisa estar podendo trabalhar e interagir em qualquer lugar, a qualquer hora. Obviamente, você também tem que reservar um tempo para você, o lazer, o esporte, suas atividades culturais, a família. É um novo conceito. Mas você precisa estar preparado. E esse é um ponto. Anywhere office. O teu escritório tem que funcionar. Inclusive, na nossa jornada de lançamento da nossa mentoria, teve um palestrante nosso, o Wesley Knight, que eu mando um abraço. Ele fez a palestra dele de dentro do carro. Ele parou no estacionamento de um cliente. Fez a palestra de lá usando o celular dele. Falando sobre como fazer um perfil campeão no LinkedIn. Fantástico! Esse é o conceito. Anywhere office. E, outro detalhe, o comércio exterior é uma grande oportunidade. porque aí você acessa o mundo inteiro. Mas, para isso, você precisa se preparar. São as nossas mentorias. São os nossos cursos para que você entre no comércio exterior. Está certo? Inclusive, para a gente concluir esse vídeo, uma das profissões mais valorizadas do futuro próximo vai ser o analista de inteligência de mercado. Então, nós somos especialistas. Nossa empresa, a Atena Trading, é contratada para fazer estudos de inteligência de mercado. Por empresas, até por governos. Eu aqui tenho um estudo que eu fiz para o governo peruano para introduzir um determinado produto aqui no mercado. Então, nós somos especialistas nisso. Você gostaria de se tornar um analista de inteligência de mercado para aproveitar essas oportunidades do novo mercado de trabalho? Aqui. Manda um e-mail para contato.com e diz Eu gostaria de ser um analista de inteligência de mercado. E, em breve, você vai poder fazer esse curso conosco. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Já dá teu like se não deu ainda. Entra em contato. Manda e-mail. Manda mensagens aqui no chat. Tá bom? E a gente se vê na próxima semana com mais um conteúdo para te ajudar. Seja para você que quer exportar ou importar. Tá bom? Forte abraço. Eu fico por aqui. Sucesso a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho